O F*** é o Dode É só o Dode É só o Dode O F*** é o Dode 5 e 0 anos de game Olha esses mano são fakes Mano eu não colo com fakes E eu que venci essa race E eu nunca paro, nunca me comparo Tô sem ponto fraco e vou te dar seu foco MC faço o dever de casa se não me odeio Então espere um pouco Uma mala, duas polos, uma vida, um foco Fazendo mágico igual ox-pocos E abrindo pernas com alakazam Essa mina disse que era minha fã Porque esse papo não confiei Nem vou falar o que não tem na vã Mas cê falou pras amigas eu sei E eu não colo com esses manos Que pra mim eles são otários demais Eu sei que cê não esperava Na minha manga eu guardava Mais dois na minha mente Brisa ou na minha chance Bitch me mama só por fang Eu quero coisas a frente Sei que cê ainda não entende Quanto pior e é quente Vê-se em pedro em brisa sem fim Bitch molhada me mama no g-bag da prata MD passa a faca Ops vou sujar sua fada Gang assim toda armada Cheio de W na calça Sei que cê ainda é falsa Gosto quando cê senta lá em casa Tô com a peita que ela gosta da zara E de pouco em pouco eu faço isso fluir Os manos quero envolver Eu quero um verbal dream Eu sei que esses manos querem um no meu fim Só que eu sinto muito Não vou conseguir não Se eu imparece Que que tu te quer em mim Sei que j'a consegui Não vou conseguir não Não vou conseguir não vai mudar o bem Fazendo essa pipe bitch Afitei na minha suíte Deslizando nesse beat Niga eu tô ficando rich Real nigga she Real nigga she Real nigga she Real nigga she Niga Enche o copo Traz outra dessa pra mim Paulo Rocha É de gripe Niga eu sou filho do fim Real nigga she Real nigga she Niga sou eu Real nigga she Real nigga she Real nigga she Niga E o que que eu faço é tanto flash na minha frente Já fui invisível mas firme em chegarem Deixei tudo roxo, tudo lento, de repente tá Fete vermelho fui melhor no baile Cadê? Cadê? E de pouco em pouco eu faço isso fluir Os manos querem bug Eu quero um purple dream Eu sei que esses manos querem o meu fim Só que eu sinto muito não vou conseguir não